Esperamos que com muita segurança tenha o carnaval, então, por favor, pessoas que não se vacinaram, se vacinem. Nós estamos com um reforço muito grande, né? Nós já estamos vacinando terceira dose. Graças a Deus não estamos acontecendo mortes no Rio de Janeiro, então, creio que vai acontecer. A gente tem que ter muita fé, temos que nos proteger, pra poder... A gente tem um espetáculo da terra que movimenta bilhões nos cofres públicos. E eu sou rainha da Escola do Império Ciano, do Gabriel de Chile, presidente de Santa Belá. E agradeço também ao presidente da Liga RJ, o Palhares, o Alas e Palhares. Como o Império vem pra esse carnaval? O Império vem com o enredo Mangangá, que foi um ativista negro do Recôncavo Baiano. É o enredo do Leandro Vieira. Ele lutou muito na época pós-abolição pra que os negros não sofressem com o trabalho dos escravos, porque, apesar da abolição, ela não foi completamente efetivada, né? E aí vai contar a história desse grande militante, extremamente importante. A rainha Quitéria Chagas fica direto pro carnaval ou volta pro seu reino? Eu volto pra Milão segunda-feira. Fico em duas semanas aqui, se Deus quiser pra se contar também. Te vejo aqui, agradeço. É uma honra ter a rainha Quitéria Chagas com a gente. Obrigada.